Música Bom, e vem aí a maior oferta de Nelore Mocho do Brasil. É o De Olho na Fazenda Nelore CV, que vai ofertar mil animais entre os dias 18 e 30 de setembro. Um evento que conta com a organização da MB Leilões e também da Leilossu. Serão 600 touros avaliados e 400 fêmeas entre vacas, novilhas, prens e em ponto de entorar. Um evento completo que começa com preço fixo na programação do Canal do Boi e termina com o tradicional leilão. Nessa reportagem especial que você vai ver agora, você vai conhecer um pouco mais sobre a nova geografia do Grupo Carlos Via Cava, que concentrou a sua produção de genética agora nas propriedades que ficam em Presidente Epitácio, no interior do estado de São Paulo. Confira mais esse trabalho do Daniel de Paula, feito com imagens do cinegrafista Gerson Oliveira. O Grupo Carlos Via Cava mudou para se tornar mais inteligente. A produção de touros continua com a excelência que vem de matrizes que tem o seu excedente também comercializado, dentro das responsabilidades de uma marca de 34 anos de seleção. Mas a geografia agora é outra. As unidades de Paulínia, em São Paulo, ficaram com a produção de grãos em sua quase totalidade. Uma parte ficou com a terminação de bois para o frigorífico. Em Presidente Epitácio, continua a produção nas fazendas Campina e Santa Gina, num processo que gira a formação de uma genética que todos os anos vai ao mercado com o melhor que a marca CV pode filtrar. Existe uma nova configuração em todo o projeto de pecuária do Nelore Mocho CV, que traz aqui para a fazenda Santa Gina. Por exemplo, num grupo como esse aqui, que é um dos grupos com 300 bezerrões iguais a esses aí que você está vendo, agora não quer dizer, Cadão, que todos eles vão ser vendidos no ano que vem. Ainda tem um filtro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque ainda tem umas etapas para eles cumprirem, né? É, a gente tem esse projeto de setorização, como você lembrou, e os machos vêm para aqui, para a fazenda Santa Gina, onde a gente faz a recria deles, eles permanecem dentro dos seus grupos de contemporâneo, para serem feitas as avaliações genéticas, as pesagens, as medições, e vão até o final da avaliação genética, por volta dos 20 meses de idade, 18 meses de idade, quando terminam as medições, e aí a gente parte para a terminação desses animais, né? Os que dão índices bons, os animais que têm um desempenho produtivo bom, passam por um filtro da nossa avaliação visual, e aí os que têm, vamos dizer, as qualidades para ser um reprodutor, vão ser terminados para o leilão, aqui em 90 dias a gente dá aquela preparação para o leilão, e os outros que não atingem o índice, aí vão para o abate, vão produzir carne. Então, esse é o nosso processo de produção, a gente mantém os grupos, não faz descarte para poder fazer uma avaliação genética realmente bastante consistente. E justa. E justa, exatamente, dando a mesma oportunidade para todos os animais. Então, a gente tem aqui, não tem a parte, quando você vê no leilão, então ali estão realmente os que se destacam no leilão, porque são realmente os melhores da safra. E você pode ver, todo mundo que tiver essa marquinha, um maizinho aí na perna, é porque a mãe é super precoce. Como daqui a pouco tempo nós vamos ter todo o nosso plantel de matrizes como super precoces, nós estamos tendo uma bezerrada que na grande maioria é filha de super precoces. E, quer dizer, eles vão transmitir essa precocidade sexual e de acabamento que a mãe deles está produzindo. Mas são bezerros que nasceram pequenos, desenvolveram muito rápido. Isso aí passa para a progenia. A gente está provado nesse grupo aqui, ou nesses 900 que você tem hoje. O peso ao nascer é importante. Nós podemos evitar o peso ao nascer muito alto, porque causa dificuldade de parto, tudo isso. Agora você vê, aqui são bezerrinhas parindo com dois anos de idade, elas não vão suportar um bezerro muito grande. Então tem que ser com muito cuidado, usar touros de bom peso ao nascer, ou seja, leve peso ao nascer e depois desenvolve, claro. Agora você tem aqui uma condição muito clara para todos eles, como acontece com as fêmeas que vão virar mães muito cedo. Isso vai rejuvenescendo o time de pais que você fornece para o mercado, porque hoje tem sido cada vez mais absorvido o touro jovem como reprodutor nos rebanhos brasileiros? Sem dúvida, o touro jovem é uma ferramenta importantíssima para pôr ganho, para pôr velocidade e pressão de seleção. Então a gente realmente aposta muito nos touros jovens, essa safra, nos acasalamentos, que 70% dos touros que nós usamos são touros jovens de alta curácia, porque a gente faz avaliação genômica nesses animais. E também coloca no mercado sempre sangue novo. A safra mais nova realmente é a que vem com animais mais refrescados, filhos de animais muito bem avaliados, que vão ser os animais produtores para trazer mais rentabilidade para quem adquire a genética CV. E isso está nos touros que vão a leilão, por exemplo, em setembro. Quer dizer, eles com essa juventude toda já levam essas garantias, né, Cadão? Sim, levam a genética dos 30, com consistência genética dos 34 anos de seleção, e também esse gene da precocidade, da pecuária do ciclo curto, que nós estamos implementando ao longo desses 30 anos, né? O objetivo sempre é fertilidade, rusticidade e precocidade. Uma precocidade que está evidente aqui nessa bezerrada, que é o futuro. O presente está à sua espera de 18 a 30 de setembro, de olho na fazenda Mocho CV. O Canal do Boi mostrando com a organização da Leilo Sul e da MB Leilões, com preços fixos até o último dia, fecharemos com as surpresas de um leilão que encerra o De Olho na Fazenda, primeira edição do De Olho na Fazenda, Nelore Mocho CV, pelo Canal do Boi.